Olá gente, vamos dar sequência então a essas videoaulas de introdução ao metabolismo como um todo, vamos colocar então agora aqui introdução ao metabolismo tá em cima, tá em cima, introdução ao metabolismo nessa introdução ao metabolismo, o que eu quero colocar de uma maneira didática, se possível for são as bases do metabolismo, tá bem, as bases do metabolismo bom, uma primeira noção é que o metabolismo diz respeito na etnologia da sua palavra, de bolos, né metabolos, de processos, processos que ocorrem, vamos dizer, em simultaneidade um conjunto de processos em simultaneidade nos organismos vivos o metabolismo, ele pode ser subdividido em dois processos eu tenho por exemplo aqui um polímero, tá, então eu tenho aqui um polímero esse polímero aqui ele pode ser convertido, por exemplo, a um monômero um exemplo para isso, tá, você pode ter proteína, você pode ter um glicano, né, um glicano por exemplo, você pode ter um ácido nucleico seria nucleano, nucleico um ácido nucleico, tá, e o monômero correspondente, você pode ter então aqui um aminoácido você pode ter aqui uma ribose, um açúcar, vamos colocar um açúcar, né, carboidrato é ácido, monossacarídeo, melhor você pode ter um monossacarídeo e você pode ter aqui uma base nitrogenada ficou meio ruim esse negócio aqui, peraí, um, dois, três uma base nitrogenada, tá bem? então, esse processo em que você degrada substâncias você parte de um polímero esse polímero ficou feio pra caramba parece mais um rabisco do que um polímero deixa eu tentar consertar esse polímero vou fazer uma proteína mais bonitinha aqui, ó ou então a gente pode fazer o seguinte a gente faz um glicogênio faz aqui uma ramificação, né faz aqui uma ramificação por exemplo, aqui, apresentando um glicogênio e o monômero seria a glicose, né, por exemplo esse processo em que ocorre a degradação a gente chama de catabolismo tá bem? a gente vai chamar esse processo aqui de catabolismo e, obviamente, quando eu tenho a partir de um monômero eu junto vários monômeros eu tenho um processo reverso e esse processo reverso leva o nome de anabolismo isso são etnologias gregas anas de construção, cartas de quebra, por exemplo, tá certo? então, o metabolismo, ele é formado desses dois processos conjuntos se a gente coloca uma lupa um pouco maior a gente vai ver que não é bem assim, né a gente amplia isso daqui a gente amplia isso daqui então a gente vai ver que existem um fenômeno no qual várias substâncias que são consideradas substratos elas são convertidas em outras tantas substâncias chamadas de produtos a gente tá vendo isso, né virtualmente, em quase todos esses processos você tem a presença de uma enzima existem alguns poucos processos em que você não precisa de enzima por exemplo, um diabético exala um forte odor de acetona essa é a característica de um processo de descarboxilação de um ácido orgânico que ele produz em grande quantidade que é o ácido acetoacético que acaba liberando acetona não precisa de enzima pra isso mas é só um exemplo a quase virtualidade dos processos de conversão de substratos em produtos no metabolismo ela se dá na presença de enzimas tá bem e esse processo de conversão de substratos em produtos na presença de enzimas nem é tão simples assim muitas vezes é necessário que entre nesse sistema determinadas substâncias que eu vou chamar aqui de A e B e que saia desse processo determinadas substâncias que eu vou chamar aqui de C e B e isso ocorre de tal maneira tão proeminente nas células vivas que eu posso fechar isso aqui em uma espécie de caixa preta tá isso aqui é uma espécie de black box o que é uma caixa preta? uma caixa... não é confundir com caixa preta de avião aliás a caixa preta de avião é vermelha o black box é um conceito tem esse tema americano é um conceito no qual processos ocorrem ali eu tenho uma origem eu tenho um final e processos ocorrem ali que eu desconheço ou pelo menos são processos mais implicados esse black box ele é comum a todo o metabolismo então toda a reação metabólica ela envolve um substrato ela envolve um produto ela envolve uma enzima considerando que há processos que não necessitam de enzimas mas são raros e elas envolvem substâncias que podem entrar ou sair essas substâncias elas podem ser chamadas por exemplo de cofatores eu vou chamar aqui o A são os cofatores e esses cofatores podem ser por exemplo nós vimos aqui o magnésio você pode ter manganês você pode ter às vezes cobre opa cobre mais né você pode ter às vezes cobre você pode ter outras substâncias ferro dois mais três mais por exemplo normalmente cofatores são associados a elementos químicos que uma reação requer bioquímica para poder ocorrer e esse B muitas vezes são chamados de coenzimas coenzimas já são compostos orgânicos são compostos orgânicos vou colocar aqui coenzimas são compostos orgânicos e esses compostos orgânicos a grande quantidade desses compostos orgânicos são derivados de vitaminas não vou dizer imensa maioria mas grande parte são derivados de vitaminas e não é qualquer vitamina não são derivados de vitaminas hidrossolúveis hidrossolúveis então quando a gente fala assim quando a gente ouve falar ou já ouviu falar de alguma maneira de um parente normalmente mais idoso comentar assim ai meu filho está muito fraco você precisa comer mais vitamina na verdade a essência bioquímica por detrás está certa quer dizer a vitamina não é algo que nós produzimos como mamíferos nós ingerimos substâncias que contêm essas vitaminas essas vitaminas são processadas metabolicamente se convertem coenzimas e essas coenzimas como mostrado como item B aqui são necessárias para que os fenômenos biológicos ocorram nominalmente os fenômenos metabólicos ocorram portanto o crescimento o anabolismo de um organismo todo por assim dizer a construção de organismos ocorram então você tem essa associação está certo e essas vitaminas hidrossolúveis são várias vou puxar aqui uma tabelinha por exemplo eu tenho a vitamina chamada vitamina B1 a vitamina B1 é a tiamina vitamina B1 é chamada tiamina a vitamina B1 ela é convertida em pirofosfato de tiamina pirofosfato de tiamina e esse pirofosfato de tiamina é que é a coenzima então se eu colocar em uma tabela aqui vitamina vou passar por cima vitamina e aqui eu coloco coenzima como se fosse uma tabela uma tabela meio apertada aqui né eita ficou feio pra caramba vou tirar isso aqui vou colocar aqui embaixo vitaminas e aqui coenzimas beleza agora eu consigo pelo menos dar um fechamento male male vou ler na minha na minha tabela aqui né o mouse está atrapalhando aqui você deve ter aprendido lá na biostatística em algum momento que tabela se faz com dois traços em cima né e sem separação nas laterais né e no máximo um traçozinho aqui intermediário para definir os seus componentes tá e dois traços embaixo para fechar então a tiamina é uma vitamina muito importante ela participa de processos de geração de energia está muito associado a geração de energia então você deve ter lembrado você vai lembrar da graduação por exemplo tal ciclo de Krebs então ciclo de Krebs é um processo ciclo do ácido tricarboxílico ciclo do ácido cítrico em que você tem a produção de determinadas coenzimas e essa e nessa produção de determinadas coenzimas e produção também de GTP por exemplo e esse processo ele utiliza muito a vitamina B1 na forma do seu componente ativo que seria o pirofosfato de tiamina e também tem a abreviação de TPP pirofosfato de tiamina o coma muitas vezes ele é revertido do ponto de vista da resposta neurológica através da infusão de glicose de sais de soro fisiológico e tiamina pirofosfato pirofosfato de tiamina que seria já a coenzima direta para poder reverter a produção de energia da atividade cerebral tá certo uma outra é a chamada B2 é a chamada riboflavina riboflavina vitamina B2 é a riboflavina e ela se transforma na verdade em algumas coenzimas como por exemplo uma que talvez você já tenha ouvido falar que é chamada FADH2 ou flavina adenina dinucleotídeo flavina adenina dinucleotídeo tá certo por isso que tem esse nome F de flavina tem estrutura dela aqui para mostrar para vocês brevemente mas eu vou mostrar aqui uma outra que é B3 a vitamina B3 ela é chamada de miacina tá miacina e a miacina se transforma numa que também você já deve ter ouvido falar NADH abreviação dela nicotinamida 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 adenina dinucleotídeo adenina dinucleotídeo vou abreviar aqui para depois poder e tem outras tá bem tem outras então você tem por exemplo a vitamina é opa opa peraí vitamina B6 que é a piridoxina piridoxina tá podendo ser convertida por exemplo em piridoxalfosfato piridoxalfosfato que é muito empregada em processos que envolvem por exemplo a degradação degradação de glicanos a degradação de amido degradação de glicogênio por exemplo tá envolve também o metabolismo de aminoácidos o metabolismo vou abreviar aqui de aminoácidos propriamente dito tá certo é você tem também a biotina vitamina B7 chamada biotina a biotina ela fica como biotina mesmo só que ela se liga covalentemente covalentemente em determinadas enzimas isso está associado por exemplo a um processo de síntese síntese de glicose tá que é um processo que a gente chama de gliconeogênese por exemplo que é a síntese de glicose do ponto de vista biotecnológico a biotina é bem interessante porque você pode comprar você pode comprar substâncias deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui rapidamente você pega aqui na sigma sigma altos por exemplo e aí eu vou colocar aqui não precisa perseguir agora nesse momento eu coloco aqui biotinilado biotin biotinilado aqui olha o que apareceu apareceu aqui biotinteg biotinilado marcador de peso molecular biotinilado sondas imunológicas para kit de biotinilação isso é bem interessante porque isso nos mostra que a biotina onde é que eu estava estava aqui a biotina ela tem uma ligação covalente com enzimas e proteínas e isso deu um mote de pesquisa biotecnológica que acabou vingando substâncias como kits ou até esferas magnéticas biotiniladas em que você tem um material não biológico ligado covalentemente ao material biológico e este material biológico que é biotina agora pode se ligar em outras proteínas ou anticorpos ou algo de anticorpos biotinilados algo bastante específico mas essa é uma delas e por aí vai você tem por exemplo a B12 que é a cobalamina cobalamina que é convertida também em ciano cobalamina ciano cobalamina quando não muito não existe mudança no nome da coenzina e que está associada por exemplo a degradação de ácidos graxos degradação de ácidos graxos então você vê você consegue visualizar que as vitaminas do complexo B ah eu cheguei no final aqui as vitaminas do complexo B então como é que eu vou fechar essa tabela aqui eita o professor de biostatística vai brigar comigo você precisa uma coisa de vitaminas de complexo B que são muito associadas a processos metabólicos em particular e eu quero chamar a atenção essas duas aqui essas duas vitaminas ou perdão ou seja a riboflavina e a niacina que se convertem NADH e FADH2 que são duas moléculas orgânicas mais sofisticadas elas envolvem transferências de carga eu vou até puxar aqui um mote um mote pra cá isso aqui está diretamente relacionado desculpa a feiura do produto final a reações de oxidações biológicas tá reações de oxidações biológicas e essas reações de oxidações biológicas elas estão na essência de todo o processo metabólico quer dizer o metabolismo ocorre quando eu pego um composto reduzido com carga com elétrons eu enxugo ele libera cargas libera elétrons e forma um composto oxidado então quando a gente colocou aqui em cima no metabolismo polímeros e depois monômeros esses monômeros podem sofrer degradação de polímero pra monômero normalmente o que ocorre é a quebra do polímero em si a quebra do polímero do glicano do ácido clírico da proteína e os seus monômeros eles passam a sofrer oxidações e liberar elétrons que são captados por outros sistemas bioquímicos e que são utilizados em determinadas reações específicas também por conseguinte cadê o mouse o negócio tá aqui tá certo? então deixar claro isso quer dizer a grande importância portanto do consumo da ingesta de vitaminas se dá pelo fato de que grande parte delas são convertidas em substâncias chamadas coenzimas que vão participar de reações metabólicas bastante específicas então no caso dessas duas que estão ligadas as oxidações biológicas aqui você tem por exemplo a estrutura eu não ia ousar desenhar isso aqui que ia ficar feio pra caramba você tem a estrutura da forma reduzida dela que é o NADH tá? nicotinamina denina genucleotídeo e que ela se dissocia liberando uma forma orgânica chamada que é abreviada por NAD+, liberando dois elétrons e um apenas um próton isso é chamado isso é chamado de hidreto quase que eu esqueci o íon hidreto por que? não confundi com hidrônio H3 ou mais o hidreto porque você tem dois elétrons e um próton portanto você tem uma carga negativa que é postada aqui essa molécula é uma molécula possui essa carga maior eletrônica ela é ela possui por assim dizer mais energia contida do que o FAD essa aqui é a molécula representada de FAD o FAD tem a estrutura da riboflavina essa estrutura é a riboflavina esse aqui é o anel de flavina esse é o ribitol um álcool que é ligado aqui mais uma vez ligações fosfo-éster parece que isso é um mote comum também no metabolismo a uma base a uma base ligada a um açúcar a uma ribose formando uma adenosina então veja aqui a chamada FAD flavina adenina de nucleotídeo aqui embaixo ela tem até se parece um pouquinho com ATP só que em vez de você ter um grupo final aqui você tem uma riboflavina ligada nessa estrutura no processo de oxidação em que o FAD H é oxidado para FAD mais você tem a liberação de um próton aqui ó um próton e um elétron por vez tá certo o que é diferente um pouco dessa outra oxidação isso nos leva também a alocar esses processos deixa eu ver como essa nova aqui vai começar meio quebrada aqui mas vai isso nos leva por exemplo a alocar esses processos como processos geradores de energia ao metabolismo bem se não vejamos essas oxidações biológicas que participam dos processos metabólicos oxidações biológicas B maiúsculo né biológicas elas dependem intrinsecamente dessas substâncias NADH e FADH2 então por exemplo NADH vamos exemplificar com NADH o NADH em estado aquoso ele é capaz de se associar na forma oxidada dele NAD+, tá bem então essa aqui a gente coloca aqui a forma reduzida e essa aqui é a forma oxidada oxidações biológicas possuem esse mote deixa eu abrir um parênteses aqui e puxar pra cá oxidações biológicas é quando você tem um composto reduzido esse composto reduzido se transforma num composto oxidado e aí eu tenho a liberação de cargas por outro lado então eu tenho um processo aqui que é um processo chamado de oxidação oxidação por outro lado eu posso ter um processo reverso que é um processo de redução em que eu insiro injeto ou eu administro cargas ao sistema e o sistema passa de um estado oxidado por um estado reduzido ficou bem feio então eu vou deixar desse jeito isso é um processo portanto de redução aqui a gente está mencionando a oxidação do NADH o NADH ele vai liberar portanto dois elétrons e vai liberar um próton tá certo e a ele a essa liberação está associada uma energia que é um potencial elétrico padrão biológico tá bem então o padrão é a bolinha biológica esse apóstrofo aqui que é da ordem de menos 0,32 volts tá bem isso é diferente por exemplo quando eu comparo a água tá então eu pego aqui ó um meio de oxigênio tá um meio de oxigênio mais dois elétrons mais dois prótons e aí eu vou ter aqui um potencial formal biológico da ordem de mais 0,82 volts isso a gente viu lá na aula de termodinâmica quando a gente tá falando de geração de energia o interessante é que se eu pegar agora e fizer uma soma né fizer aqui uma somatória desses processos eletroquímicos normalmente tem tem vários vamos dizer assim exceções a regra mas o básico seria a gente colocar aqui esse aqui esse aqui mais esse daqui vai ser igual a esse daqui mais esse daqui por exemplo né aqui tá sem seta ó aqui tá sem setinha eu não fiz a reação toda fazer a reação toda aqui tá um meio tá em aqui ó um meio de O2 tá então vai ser um meio de O2 mais é o que eu coloquei dois elétrons isso mais dois prótons e isso vai dar H2O agora sim né no caso por exemplo a formação da molécula de água na verdade eu devia ter colocado isso aqui acho que como uma dissociação de molécula de água mas tá bom na verdade o que vai importar aqui se eu colocar as setas do mesmo do mesmo jeito eu vou colocar esse desse jeito mesmo ó perdoe aqui eu vou eu vou apagar isso aqui ó aliás eu tenho como apagar isso aqui melhor deixa eu ver pá pum paypal vai conseguir apagar isso aqui ah consigo é porque eu tô fazendo uma formação né então o outro eu tenho que colocar a formação também senão fica senão vai ficar meio esquisitão um tá com a formação outro tá com a desconstrução não vai dar pra somar nada né cada um vai num sentido diferente pronto apaguei aqui legal se tivesse uma lousa na aula normal isso aqui ia ser um pouquinho mais rápido então deixa eu ver aqui pay então a gente pega na verdade um NAD mais então começa aqui com NAD NAD mais mais dois elétrons mais um próton agora fica equilibradinho NADH tá bem NADH é beleza mais um próton e um NADH então se eu pegar aqui ó a soma desse processo se eu fizer um NAD mais que eu tava explicando mais ou menos como seria isso eu pego esse aqui tá você pode pegar esse aqui NAD mais aí você vai somar você vai colocar aqui NAD mais na presença de água e o oxigênio com é o oxigênio? é o oxigênio é o oxigênio é o oxigênio é o oxigênio é o NAD mais é o O2 tá certo então aqui ó NAD mais opa sobe mais um meio de O2 tá certo? NAD mais mais um meio de O2 ele vai me dar aqui NADH mais água isso aqui vai me dar aliás ao contrário NADH NADH e aqui NADMAS NADH e aqui NADMAS tá? porque você faz na lógica convencional como eu inverti essas coisas que eu acabei me confundindo você faz esse pra esse esse pra esse tá? eu sei que é mais ou menos um truquezinho em eletroquímica pra você fazer esses balanços de somatória vamos dizer assim tem algumas exceções mas esse aqui funciona razoavelmente tá? essa operação ela vai te dar um ΔL que ΔE é esse? ΔE nominalmente ele será sempre a substância oxidada menos a substância reduzida sempre em química ou eletroquímica ou bioeletroquímica como é o caso aqui por assim dizer e isso significa que se ele é oxidado eu vou me dizer eu vou dizer então que esse meu ΔE no caso aqui é o ΔE biológico né? estamos trabalhando com padrão biológico ele vai ser igual ao que está oxidado então o que está oxidado é mais 0,82 volts menos o que? menos 0,32 volts certo? então se a gente somar essa operação aqui como é que é? 82 menos menos 32 é 82 mais 32 né? então 0,82 ponto 32 1,14 beleza então isso aqui vai me dar 1,14 volts ora sabemos por definição que quando a gente tem potenciais elétricos sendo medidos nesse processo nós temos por conseguinte a possibilidade de calcular a variação de energia no caso aqui padrão associada que vai ser o que? menos N FE não é isso? a gente viu isso no último encontro encontro habitual tá certo? então nesse sentido para este exemplo o delta G padrão de energia quantos elétrons estão sendo transferidos? estão sendo transferidos dois elétrons né? dois elétrons dois mols de elétrons por mol de composto então eu tenho aqui menos dois o F é a constante de Faraday então 96,485 96,485 vezes esse delta E que eu acabei de achar aqui ó 1,14 bom não vou conseguir fazer esse negócio que eu não seja calculando por aqui né? então eu vou colocar aqui ó a gente coloca dois multiplica por 96,485 tá? e multiplica por 1,14 então a gente vai obter 219,985 ou seja eu tenho aqui que o meu delta G padrão biológico vai ser aproximadamente 220 quilojaulas por mol então ó que bacana você consegue num fenômeno de transferência de cargas biológicas você consegue gerar energia que pode ser utilizado pelo metabolismo energia essa que não está relacionada com ATP interessante né? ela não está relacionada com o metabolismo do ATP está relacionada com processos de chamados de oxidações biológicas então o que a gente está falando basicamente é que você tem uma substância a gente tem uma substância que está num estado reduzido de menos 0,32 volts portanto ela está aqui num estado mais reduzido essa substância aqui é o NADH e essa substância aqui quando ela se encontra com água que está num estado mais oxidado de 0,82 volts seria um estado oxidado que é da água a água é um forte oxidante né? já deve ter ouvido falar libera-se cargas aqui que são suficientes para eu gerar uma determinada energia de uso biológico tá bem? nesse powerpoint aqui nesse powerpoint aqui deixa eu salvar isso aqui antes que eu me confunda aqui salvar como NADH é só isso aqui meu Deus do céu já parece que ele disse que já existe estamos em 12 se a gente pegar aqui a gente vai ver que existem opa perdão deixa eu subir existem eu vou achar calma aí que eu vou achar aqui ó várias substâncias aqui chamadas potenciais aqui chamadas potenciais de redução padrão de compostos biológicos veja que você tem a água aqui como um forte oxidante com um potencial muito positivo e à medida que eu desço essa tabela esses números vão do positivo ao zero até o negativo em que até o negativo são compostos mais reduzidos portanto mais ricos por assim dizer em carga maneira meio grosseira de colocar e que a gente consegue situar o NADH mais aqui ó aqui ó aqui eu tenho eu tenho o poxa podia ter colocado isso aqui de outro jeito podia abrir isso daqui bom agora já foi ó aqui eu tenho o NADH veja aqui mais ou menos 0,32 negativos né ele tá no estado mais reduzido veja que o FADH2 ele está no estado um pouco menos reduzido então você já pode antever estando no estado menos reduzido ele gerará por conseguinte uma quantidade menor também de energia tá certo e de fato quando a gente analisa o potencial de geração de energia como vai ser morte da outra videoaula a gente verifica que a quantidade de ATP é de mais ou menos um terço de diferença entre o NADH e o FADH2 para processos títulos metabólicos tá bem? bom já deu meia hora então é melhor eu dar uma encerradinha